O Dr. Anel Viriato Corrêa Lima é Pedro Calmon Mendes e eu, Wendel Araújo Oliveira. Então, é bem que fique bem esclarecida essa parte, que todas as informações inerentes aos processos devem ser requisitadas através desses dois profissionais, eu e o Dr. Pedro Calmon, ou a própria Justiça em si. Nunca há o Dr. Leôncio, porque realmente mostrou-se desinformado, tanto ele como o MP, a respeito da concessão da ordem, que foi no caso Castelinho, pela quinta turma, por unanimidade. Doutor, quais são os processos que impedem que o ex-tenente Coronel José Viriato Corrêa Lima seja posto em liberdade? Hoje, nós não temos mais um processo qualquer que impeça em curso. Nós temos hoje o impedimento da liberdade imediata do Coronel Viriato, o único processo, que é o processo do caso Zé Keller, que foi condenado a 23 anos e 6 meses de reclusão. Os outros processos e outras condenações menores, a exemplo, por exemplo, da Auditoria Militar, a própria juíza, a doutora Valdênia, expediu, quando do cumprimento integral da pena, a alvará de soltura, assim como outros juízos também de condenações menores. Hoje, o que pesa nos ombros do ex-oficial é o seguinte, há condenação pelo caso Zé Keller, há 23 anos e 6 meses, que já está mais do que no tempo de ser concedido o livramento condicional, que é o primeiro passo, seria um sexto a progressão para o regime semiaberto, um outro sexto para o aberto ou livramento condicional, se assim entender o MM juiz lá da comarca de Parnaíba.